Beleza, galera? Hoje é dia 8 de setembro de 2019 e hoje eu farei a resenha desse livro Com vergonha do evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, escrito pelo teólogo pastor John MacArthur. Esse livro aqui, ele é essencial, essencial. Se você puder, e se não puder também, faz um esforço, adquira esse livro, porque ele é muito importante nos dias em que vivemos. Esse livro aqui, ele foi pedido, eu vou prestar vestibular para baixar teologia agora no próximo dia 5 de outubro, e esse livro ele foi pedido como material para o tema da redação. Então eu terminei de lê-lo esse tempo aí, demorei um mês para ler esse livro. E deveria ter lido antes, deveria ter lido antes porque esse livro ele é, como eu já disse, essencial. Eu vou fazer uma resenha um pouco mais leve do que costumeiramente eu faço, tendo em vista que o assunto aqui é tão extenso e tão importante, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 10 páginas de lauda, de resenha dele, bem detalhada, então tem muito conteúdo nele. Mas eu vou fazer um pouco mais leve, falando os conceitos principais aqui do que trata o livro, e só um panorama geral aí, uma ideia geral, que com certeza você vai gostar e vai querer adquirir. Vamos lá, no início, para você saber do que trata esse livro, ele vai falar sobre o declínio das igrejas evangélicas atuais. Então, o sumário, só para você ter uma ideia do que será falado no livro. Então ele começa com o prefácio, depois ele tem no capítulo 1º o cristianismo em declínio, depois ele fala do conceito da igreja amigável, depois ele fala eu quero a religião show, depois ele fala sobre tudo para com todos, capítulo 5, a loucura de Deus, capítulo 6, o poder de Deus para a salvação, capítulo 7, Paulo no areópago, capítulo 8, a soberania de Deus na salvação, capítulo 9, edificarei a minha igreja, capítulo 10, o epílogo. Depois ele tem mais três apêndices, o primeiro apêndice ele fala sobre o Spurgeon e a controvérsia do declínio, apêndice 2 ele fala sobre Charles Feinning e o pragmatismo evangélico norte-americano, e o apêndice 3 ele fala sobre a sabedoria carnal versus sabedoria espiritual. Então, para você ter uma ideia do que trata o livro, ele pega um discurso, um discurso não, alguns artigos que o Charles Spurgeon escreveu no século XIX, para quem não conhece, Charles Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores, ele era um integrante da igreja batista, ele era calvinista, e ele era muito conhecido na época do século XIX e conhecido até hoje, ele tem vários livros publicados ainda hoje, dez, os livros dele são maravilhosos. Então, na época, ele escreveu alguns artigos falando sobre o declínio das igrejas na época. Ele estava preocupado com o liberalismo que estava entrando sorrateiramente dentro das igrejas, e ele viu isso como algo preocupante e escreveu lá uns artigos. E esses artigos dele viraram a Inglaterra de cabeça para baixo na época. Inclusive, ele era integrante da União Batista, que acabou, depois de tudo, ele acabou saindo dessa União das Igrejas Batistas, porque a União não quis muito concordar com o que ele estava dizendo, não. Então, achavam que o que ele estava falando ali era meio fazendo tempestade em copo d'água. E hoje em dia a gente vê como esse liberalismo que entrou nas igrejas no século XIX atinge as nossas igrejas até hoje. E aí ele pega, o John MacArthur, ele pega essa questão do liberalismo entrando nas igrejas e parte para algo mais atual, que seria o pragmatismo que impera hoje nas nossas igrejas. O pragmatismo, depois eu vou ler um conceito tido aqui no livro, para ficar um pouco mais técnico, mas nada mais é do que assim, aquilo que funciona é o certo, e aquilo que não funciona está errado. Lembrando que esse funcionar e não funcionar é conceito meramente humano. As pessoas não se importam se as coisas estão funcionando para Deus ou não. Então, aquele negócio, os fins justificam os meios. Se eu estou conseguindo encher a minha igreja, é porque o método que eu estou utilizando está certo. E aí você vê doutrinas como a doutrina da prosperidade aparecendo por aí, e aí bomba as igrejas, obviamente, e aí as pessoas, pô, então se eles estão pregando e estão bombando a igreja, é porque está certo. E a gente sabe que não está errado, é totalmente contra a Bíblia. Então, passado essa parte inicial, logo no livro, no início do livro, no prefácio, ele pega um texto muito interessante aqui, que o Spurgeon escreveu, que diz assim, A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Só que, quanto mais curto, melhor. Isso foi o que Charles Spurgeon disse em um dos seus artigos lá no século XIX. E olha que interessante, agora, o conceito de pragmatismo. Está na página 7. Ele vai dizer que pragmatismo é a noção de que o significado ou o valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Então a gente vê isso diversas vezes, hoje em dia, nas nossas igrejas, em especial nas igrejas evangélicas. Recentemente eu vi uma programação da igreja Bola de Neve chamada, eu não lembro o nome certinho, mas é Culto dos Animais. Vamos falar assim, culto do pet, alguma coisa assim. Que você poderia ir para o culto levando o seu animal de estimação. Isso é um absurdo dos absurdos. Isso é uma coisa... Não tem nem palavras para falar isso aí. O respeito, acabou. Você vê igrejas nos Estados Unidos que estavam fazendo luta livre dentro do templo para atrair pessoas. Ou seja, você tem essa questão desse pragmatismo, o que ele é? É a igreja, como diz logo na capa do livro, é a igreja se tornando como o mundo. E a partir do momento que a igreja começa a ser vista como o mundo, alguma coisa está errada. A igreja sempre foi feita para ser vista como algo diferente no mundo. Então você está na mesma coisa. É um clube, deixou de ser igreja. E aí ele fala muito no livro a respeito da relativização da pregação. Então ele fala que muitos pastores hoje em dia estão deixando a teologia bíblica e os padrões bíblicos ir ensinando qualquer outra coisa ou relativizando os textos, suavizando os textos. O pastor vira um coaching, vira uma pessoa que vai apenas motivar você. Ele não confronta mais você com o pecado. Eu já peguei alguns pastores por aí dizendo que o pecado não é bem assim uma desconformidade com a lei de Deus. Não. O pecado é apenas uma coisa que vai fazer mal para você e para a sociedade. Então você vê essa relativização, essa suavização do pecado e da pregação por consequência. Lá no final do livro, bem interessante, ele vai fazer uma separação lá na página 277 sobre a sabedoria carnal e a sabedoria espiritual. Então ele vai dizendo o que é visto hoje em dia como sabedoria carnal e ele faz um contraponto com sabedoria espiritual. Muito interessante essa tabelinha. Olha o tamanho dela. Tem bastante coisa interessante. Eu vou ler só a primeira aqui, só para você ficar com gostinho. Ele fala assim, sabedoria carnal. Procure ser um tanto brando e calmo em sua pregação. Não ataque os pecados específicos de seu país ou das pessoas que ouvem a sua pregação. Essa é a sabedoria carnal. E o que diz a sabedoria espiritual? Isso está lá em Isaías 58, 1. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Segunda Timóteo 2, 15. Então você percebe essa diferenciação, esse contraponto que ele vai fazendo entre a sabedoria humana de hoje em dia e o que a Bíblia diz. Então, como eu já disse, vou enfatizar. Esse livro é essencial para você aí, cristão, evangélico, adquira esse livro que você muitas vezes não percebe as coisas entrando dentro das igrejas de uma forma sorrateira e daqui a pouco isso aí está contaminando toda a massa. Aquela questão do fermento ou da laranja podre vai contaminando em volta. Daqui a pouco os crentes fiéis vão ver essa degradação de dentro da igreja e acabam eles se afastando. E aí a igreja se contamina e acaba deixando de ser igreja. E o que é interessante? Depois que passa esse modismo, ele trata isso no livro também, depois que esse modismo acaba, a igreja acaba. Ela não se sustenta. Porque o que sustenta a igreja é Cristo. Então, a partir do momento que desvirtua, acaba. Você vê diversas igrejas pelo mundo, principalmente na Europa, deixando de ser igrejas e virando outras coisas, porque não tem mais membros lá. Os membros fiéis saíram e a igreja ficou a Deus dará, vamos falar assim. Virou outra coisa. Virou clube, virou associação. Então, fiquemos atentos, porque o caminho que nós caminhamos aí nas nossas igrejas evangélicas está complicado. Tem muita gente falando assim, nossa, o número de cristãos no Brasil está aumentando muito. Eu concordo, está aumentando. Mas espera aí, será que estão aumentando dentro da teologia, da doutrina correta? Ou estão apenas crescendo numericamente, só que estão definhando espiritualmente? É coisas para a gente refletir. Beleza? Então, forte abraço, bom domingo a todos e até a próxima. Ah, e vou deixar o link do livro aí na descrição. Se você tiver interesse em adquirir, adquira-o e ele vai ser essencial para a sua vida. Forte abraço.